Olá meus amores, hoje eu vim ensinar a vocês a fazer uma receita de uma berinjela recheada que fica simplesmente maravilhosa. Nós vamos precisar de duas berinjelas grandes. Se você quiser, você pode utilizar mais berinjelas. Vamos cortar o fundo da berinjela. E depois nós vamos abrir a berinjela ao meio. Pique a berinjela em duas partes. Nós vamos precisar também de duas faquinhas, para que quando a gente for cortar a berinjela, ela não acabe separando ao meio. Nós vamos pegar a faca e vamos cortar em linha reta. Quando a faca chegar nas faquinhas de serra, a gente para. Não vamos cortar até o fim. Vire a berinjela e corte com a faca mais lateralizada. E pronto, a nossa berinjela vai ficar assim, parecendo escaminhas de peixe. Feito isso, é só você repetir esse processo em todas as partes da berinjela. Depois, nós vamos colocar em um recipiente e vamos cobrir com água. Vamos pegar um prato ou algo pesado para colocar em cima da berinjela, para que ela fique completamente afundada. Para o recheio, nós vamos precisar de 200 gramas de carne moída, meia colher de chá de sal e tempero a gosto. Eu utilizei cebola, pimenta, cebolinha, alho, mas fica a seu critério o tempero que você vai utilizar. E por último, nós vamos utilizar o suco de meia unidade de limão. Depois, é só misturar bem. E agora, é só ir abrindo as partezinhas da berinjela e ir recheando com bastante cuidado. Uma dica que eu dou é você deixar por 30 minutinhos a berinjela na água e já pode rechear. Não precisa deixar mais que isso. Essa parte do recheio, você pode usar de diversas maneiras. Pode fazer de frango, pode fazer só com queijo, pode fazer com presunto, mussarela, com calabresa. Use a imaginação. E recheado, a nossa berinjela vai ficar assim. Fica muito linda, gente. É uma graça. E agora, você tem duas opções. Ou você vai fritar a berinjela assim, em um óleo bem quente. Ou então, se você quiser, você pode colocar ela em uma assadeira e levar ao forno. Que é a forma como eu vou mostrar aqui. Você vai untar uma assadeira com óleo. Vai colocar todas as berinjelas. Vai colocar todas as berinjelas. Vamos polvilhar queijo ralado a gosto por cima da nossa berinjela. Vamos colocar orégano para dar aquele gostinho especial. E prontinho, agora é só levar ao forno a 200 graus por 40 minutos que já vai ficar pronta a nossa berinjela. Ela vai soltar um pouquinho de água, mas é super normal. Então é só vocês servirem que eu tenho certeza que todos vão amar. Fica uma delícia e é um prato aí super diferente para a gente fazer para a nossa família. Um beijo para vocês, espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima receita. Fiquem com Deus e até a próxima receita.